Tu Uai! Olha aqui DJ Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra Uai! Eu chego galodão, ela vem de bocão No meu brinquedo ela caiu Boto pra te excitar, mina vai devagar Tu não vai aguentar, ela caiu Ela caiu, caiu Ela caiu, caiu Eu chego galodão, ela vem de bocão No meu brinquedo ela caiu Boto pra te excitar, mina vai devagar Tu não vai aguentar, ela caiu Ela caiu, caiu Ela caiu, caiu Uai! 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 Eu chego galodão, ela vem de bocão No meu brinquedo ela caiu Uai! Boto pra te excitar, mina vai devagar Boto pra te excitar, mina vai devagar Tu não vai aguentar, ela caiu Ela caiu, caiu Ela caiu, caiu Eu chego galodão, ela vem de bocão No meu brinquedo ela caiu Boto pra te excitar, mina vai devagar Tu não vai aguentar, tu não vai aguentar, ela caiu Ela caiu, caiu Ela caiu, caiu Ela caiu, caiu